Olá amigos e amigas inscritos aqui no nosso canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso conteúdo e para você que ainda não é inscrito, te convido a vir conhecer esse universo tão maravilhoso quer colecionar cédulas e moedas e se você gostar desse vídeo, dê aquele joinha compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais, se inscreva no nosso canal ativa o sininho para que quando novos vídeos forem lançados, chegarem você em primeira mão no vídeo de hoje eu vim aqui apresentar para todos vocês a moeda de R$ 1,00 do ano 2005 comemorativa dos 40 anos do Banco Central do Brasil apresentar defeito que faz com que essa moeda seja diferenciada para colecionadores amantes de anomalias essa é uma moeda feita no material de aço inoxidável no núcleo, aço revestido de bronze no seu anel ela tem um peso de 7 gramas, diâmetro de 27 milímetros, sua espessura é de 1.95 milímetros o seu bordo é um bordo intermitente, parte da moeda é lisa e outra serrilhada seu reverso é padrão moeda, quando ela é reverso moeda, ela é girada no eixo horizontal de cima para baixo e nessa posição, se a sua moeda sair como essa minha, ela se trata do seu reverso comum 99% de suas moedas vão aparecer nessa posição a sua tiragem é uma tiragem de 40 milhões de unidades uma tiragem razoável, mas não é difícil de você estar encontrando uma moeda dessa aqui que é através de troco no começo do dia a dia, ou meio mais fácil que é através do garimpo já se você encontrar uma peça dessa aqui com qualquer defeito ela agrega um bom valor numismático para aqueles colecionador que procura moedas com anomalia essa é apenas um exemplo para aqueles que estão iniciando saber identificar o erro que eu venho aqui apresentar para todos vocês a moeda comum do banco central 40 anos, sendo que ela não possui nenhum tipo de defeito vocês estão para ver, 1 real da data 2005, vou tirar de 40 milhões de unidades ela é MBC de reverso comum, está catalogada em 3 reais soberba 20 reais, uma flor de cunho 50 reais já se você encontrar uma moeda dessa aqui que eu estou apresentando para vocês agora você tem uma peça diferenciada para colecionador observe que a imagem do edifício do banco central está posicionada na posição normal do giro, ela está com reverso comum mas você observa que no seu anverso há detalhe que faz com que essa peça seja diferenciada observe na imagem do lado do banco central essas linhas aqui que são as linhas diagonais o cunho da moeda do revés ficou marcado no seu anverso observe os detalhes dessa linda peça uma moeda diferenciada para colecionador além dela ser uma moeda comemorativa possuir defeito faz com que essas peças seja alvo de muitos colecionadores observe que as linhas estão bem destacadas só que se eu deixar ela aqui posicionada bem reto dificilmente você vai conseguir ter essa visibilidade só que quando dou o giro observe os detalhes dessa linda peça e é um detalhe que se você não prestar bem atenção passa despercebido e esse defeito está catalogado no novo catálogo de erros e variantes do autor Lucimar Bueno e Edil Gomes uma moeda com cunho marcado essas aqui são as linhas diagonais do seu reverso só lembrando a todos que catálogo é apenas uma base e esse valor pode alterar tanto para mais quanto para menos durante suas negociações aqui está o catálogo de erros e variantes olha o que os autores resumiram sobre esse tipo de defeito de forma resumida o cunho marcado é ocasionado pelo choque entre os cunhos do anverso e do reverso sem o disco entre eles algumas dessas moedas mais procuradas foram relacionadas no catálogo com valor individuais com data marcadas globo triplo ou rastro nas estrelas contudo outras moedas podem ser incluídas numa coleção também seria difícil incluir todas as moedas com esse erro dependendo do interesse do comprador já que ele não agrega tanto valor para a venda mas observa aqui a imagem do Juscelino Kubitschek da moeda do Juscelino Kubitschek olha o destaque do cunho marcado bem parecido com essa que eu estou apresentando para todos vocês e aqui também tem cunho marcado na data Brasil e aqui é de 5 centavos com um cunho marcado bem significativo essa peça aqui eu tenho aqui na coleção também os valores varia de 5 a 50 reais adicionar o valor da peça quando esta tem o seu valor agregado uma peça que pode variar de preço isso vai depender muito da necessidade do comprador e também do vendedor você deu para ver os valores de catálogo há uma variação de valor por se tratar de uma moeda comemorativa esse valor agrega mais do que as moedas comum uma moeda dessa aqui normalmente ela é oferecida entre 20 até 50 reais nos grupos de whatsapp e facebook e esse cunho marcado aqui essas linhas diagonais que dá destaque nessa incrível moeda é uma moeda diferenciada comemorativa com defeito ideal para você ter na sua coleção e é isso aí pessoal espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo dê aquele joinha compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais se inscreva no nosso canal ative o sininho para que quando novos vídeos for lançado chegar em você em primeira mão fique com Deus um abraço e até a próxima tchau